Caralho, Gbits, essa batida da tesão Cada hit do MV é o tapa da sua cara Princesa, como que cê tá? Tô com saudade, vou te visitar Aquela sentada que você me deu E se tu quiser pode continuar Quando eu coloquei tu nunca esqueceu Se me vem tripando e começa a jogar Olha o que ela faz com essa boca Olha o que ela faz com esse copo Sentando, sentando Sentando, sentando Olha o que ela faz com essa boca Olha o que ela faz com esse copo Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Olha o que ela faz com esse copo Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Olha o que ela faz com essa boca Sentando, sentando Caralho, o G20 é essa batida da tesão Cada hit do MV é o tapa na sua cara É o tapa na sua cara É o que ela faz com essa batida da tesão